De volta então, falando dessa internacionalização da UDC, hoje conversando com o professor doutor Alfonso de Rúlios Campuzano, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse e explicasse a importância de um evento como esse em Foz do Iguaçu, de um congresso internacional, principalmente para os estudantes, os alunos, os futuros profissionais. Bem, eu acho que hoje por hoje a internacionalização adquiriu no mundo universitário, talvez, a relevância que há tempo já tinha, porque justamente o nome universidade evoca não somente a universalidade dos saberes, mas também a interconexão das instituições universitárias. E o conhecimento se construiu melhor quando é compartilhado, quando há diálogo, quando há interação e quando há, em definitiva, intercâmbio de ideias e debate intelectual. Este congresso a nós nos permite, tanto aos professores que venimos de fora, como aos professores da universidade, da UDC, como de outras instituições universitárias, e aos alunos, criar um espaço privilegiado de interacción e de diálogo, tenendo em conta algo que tem muito a ver com o que mencionávamos anteriormente, e é que o mundo se tornou global. E se o mundo se tornou global, não podemos actuar como se fôssemos sociedades locais. Temos que aplicar uma perspectiva global também a compreensão do direito e a explicação dos fenômenos sociais que estão alterando a nossa forma de compreender a realidade e a nossa própria forma de vida. Justamente por isso, professor, essa parceria entre a UDC e a Universidade de Sevilla se fortalece cada vez mais justamente por essa necessidade de compartilhar informações, troca de experiências mundiais? Justamente. Eu acho que as universidades são cada vez mais conscientes da importância dessa relação internacional, e isso contribuiu, como digo, a um enriquecimento que é absolutamente recíproco, é de ida e volta, como se diz em uma expressão em flamengo, que é o folclore típico de minha terra. São cantes de ida e volta. Pois bem, aqui o enriquecimento é de ida e volta. Os professores que venimos a Brasil aportamos uma perspectiva diferente, mas também recebemos muito cada vez que venimos, e quando professores ou alunos de outras instituições de Brasil, por exemplo, em España, eu tenho agora mesmo alguns alunos brasileiros em Sevilla, participam, realmente cream uma dinâmica diferente na interação, não somente com o professorado na Universidade de Destino, em Sevilla, como com seus próprios companheiros. Eu acho que é fundamental entender o que eu disse antes, que o mundo se tornou global e que, ante uma realidade que é global, as universidades não podem seguir sendo locais. Há previsão de futuros projetos, futuras ações entre a Universidade de Sevilla e a UDC? Efectivamente, hoje temos tratado este assunto, em dias passados o temos seguido tratando, há tempo que estamos dando forma a algumas ideias e o nosso propósito é estabelecer mecanismos de intercâmbio que podem ser efetivos nos próximos meses. Talvez no próximo curso acadêmico, tanto a nível de doctorado, de mestrado, é a dizer, posgrado em geral, como também a nível de grado. Desde o ponto de vista administrativo, requere perfilar muito bem exatamente as acções, mas existe a vontade, o propósito de levá-las a cabo e eu estou convencido de que vão prosperar e que elas veremos muito pronto em funcionamento. Para encerrar, professor, que mensagem o senhor deixa para os alunos, os futuros profissionais, principalmente com relação a essa questão da Constituição, esses direitos fundamentais tão importantes, tão necessários para uma sociedade? Bem, a mi me gostaria que adquirieran consciência, talvez evocando um pouco o que ocorre em España com meus alunos. Muitas vezes meus alunos não advierten de a importância, ou não advierten suficientemente da importância de haver conquistado as libertades. pensam que um Estado social e democrático de direito é algo que existiu sempre e que as libertades não se han ganado nem com esforço nem com sangue. E, desgraciadamente, sabemos que nós temos alguns anos, se han ganado com esforço, com sangue e também com muita repressão, apesar de muita repressão. Portanto, é muito importante que valorem, em primeiro lugar, o que é um sistema constitucional, a garantia dos direitos e, sobretudo, além disso, que sepan vislumbrar que, hoje por hoje, a garantia dos direitos requer uma nova forma de compreender o fenômeno jurídico em sua totalidade, uma nova forma de compreender a ciência jurídica e uma nova forma de aproximar-se aos problemas para poder combatê-los, para poder, por exemplo, ter respostas ante catástrofes humanitárias, como é o êxodo do pobo jordano ou do pobo sirio, como são os problemas migratorios em geral, ou como é o agotamento dos recursos naturais, ou a amenaza ante a preservação, problemas de preservação do planeta, do meio ambiente, ou a amenaza nuclear. Professor, nós gostaríamos de agradecer demais a sua presença aqui no programa, em Foz do Iguaçu, mais uma vez, e no Centro Universitário DC. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito grande, foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui, a gente volta no próximo programa, com outra referência mundial, outro professor, doutor, referência das grandes universidades do mundo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri